Olá pessoal meu nome é Jackson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal é África sem tapux tá bom pessoal hoje 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 tem então pessoal aqui aqui o pessoal é para quem a gente consome frutas quando por causa de não ter o pequeno o pequeno almoço né então quando você não tem pequeno almoço vai sempre se alimentar de frutas e se não tens frutas aí você fica lascado e simplesmente você pode esperar até o almoço né o tempo de almoço e somente isso o resto tem mangas eu só aqui em Moçambique já começamos a comer mangas e hoje eu quero mostrar a nossa pequena mangueira é essa que tá aqui tem mais outras né que onde tem mangas ou vocês chamam de pé de mangueira né vocês chamam de pé de mangueira aqui a gente chama de mangueira mesmo né aqui chamamos de mangueira ou mangas mangas são as próprias frutas mangueiras mangueira é a própria planta que vocês chamam aí pé de mangueira tá bom eu tô aprendendo muito com o Brasil eu tô aprendendo muita coisa aí com vocês brasileiros e quero muito agradecer a todos vocês né a todos vocês por estarem sempre aqui comigo por estarem sempre partilhando os meus vídeos é muitíssimo obrigado não só os brasileiros temos aqui é Portugal também está aqui a seguir este canal vocês nem imaginam o quanto estou maravilhado é aqui temos países tais como temos primeiro né que são os pioneiros a seguir esse canal que são os brasileiros a seguir veio Moçambique infelizmente meu próprio país seguiu depois dos brasileiros né então temos Brasil temos Brasil Moçambique temos é cabo não cabo verde ainda não não vi nenhum comentário de cabo verde mas já temos é já temos angolano aqui no canal já temos angolano já já temos Portugal aqui no canal até num dos vídeos ela reclamou mas você só manda saudação isso para Brasil e nós do Portugal então meu muito obrigado meu muito obrigado a vocês de Portugal também que tem me ajudado como Camargo também Camargo é José Camargo é daí do Brasil aliás é de o José Camargo é de Portugal quero muito poder agradecer muito poder agradecer muitíssimo obrigado por tudo que vocês têm feito com esse negão aqui com esse negro africano moçambicano então eu vou mostrar eu vou subir lá na árvore vamos fazer vamos bater papo lá na árvore lá no pé da mangueira né vamos conversar lá enquanto estiver lá em cima aí então se você é novo por aqui por favor se inscreva ativa o sininho de notificações para poder ajudar o canal a crescer por favor por favor me ajude tá bom então qualquer coisa eu penso que você deixa aí nos comentários para poder sei lá tem alguma sugestão de vídeo tem alguma coisa que você queria quer saber sobre África sobre Moçambique por favor comente aí embaixo deixa aí nos comentários o que que você gostaria de saber tá bom então para já agora vou virar para poder mostrar lá em cima né aí está o pé da mangueira é essa mangueira tem que este ano aqui não deu muitos frutos é a mangueira tá muitos muitos frutos mesmo muitos frutos mas este ano aqui eu não sei o que aconteceu acabou dando poucos outros frutos né então aqui as mangas não daqui essas só que não estão prontas né mas subindo lá é a gente vai conseguir achar mangas aí prontas maduras né e tem uma essa essa mangueira esse pé de mangueira aqui tem uma uma particularidade você pode não descobrir que ela já está pronta tá bom você pode não descobrir que ela tá pronta por causa do jeito que ela aparenta aparenta a de estar assim enquanto está já está madura muito madura então essa mangueira aqui é muito traçoeira então bora lá então vou subir aqui até lá lá em cima é muito não é muito alta essa a mangueira aqui não é não é muito baixa agora já faz tempo que eu não sou agora vamos ver se eu consigo subir então vamos lá vamos ver se eu consigo subir vou deixar aqui o celular no bolso para poder subir porque eu tenho uma mão e a outra estou segurando o celular então por favor eu preciso que entendam né é é e vejam só tô de calção pessoal tô de calção da escalação é vai me permitir poder subir com esse calção tá bom bom então aqui estou eu já em cima do pé da árvore já viram lá em cima lá embaixo aliás é já estou aqui já estou aqui agora vamos a a caça das mangas né é a cabeça as comandas o pessoal achei essa manga aqui para vocês essa tá madura ou ainda continua verde então eu vou poder vou poder morder para vocês poderem ver tá bom vou dar uma mordida para vocês poderem ver que ela está madura tá bom então bora lá o 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 estou邊 o é o não só há muito boa muitíssimo boa tão serviço tá bom daí uma manga muito 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 amarela né o a polpa muito amarela a eh o achei mais uma aqui e adivinhe é madura ou é verde essa tá muito mas muito madura muito madura mesmo e tá do jeito que eu não gosto quando tá muito madura não gosto muito mas vamos lá vou poder comer aqui vou dar uma mordida E aí as mangas depois vou lavar a boca a boca as mãos né quando é cedo aqui mas agora por enquanto é simplesmente para mostrar aqui aqui a gente esse tempo de mangas o pessoal aqui mata bicha com mangas tem famílias que passa um primeiro coisa tem pequeno almoço com mangas algumas pessoas até fazem o pequeno almoço é o almoço o lanche a janta as pessoas com mangas né então aqui eu mostro amigo pelo menos algumas vezes eu 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 também às vezes faço isso né mas pelo menos passaram uma refeição com mangas por mais por mais por mais incrível que não me pareça aqui a gente faz isso tá bom algumas famílias aqui passam refeição só com mangas seja assim fresca assim maduras ou então botar fazer sal fazer uma salada de mangas e comer é tem pessoas que fazem isso é pois é então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado até lá um forte abraço que Deus abençoe tá bom rala até lá que Deus abençoe a todos e se inscreva não se esqueça se inscreva tá bom para poder ajudar E aí E aí E aí E aí E aí a Maria mostrada igual a avó olha essa rosa como é bonita olha só olha a carinha de Maria é delícia, não é? é Jackson o nome dela é Jackson não é Jackson? Jackson o nome dela é Jackson